Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox Para vocês galera, é isso mesmo, e hoje a gente está em um lugar muito bacana galera, é isso mesmo A gente veio relaxar em um parque aquático, jovens, olha aí aonde a gente tá cara, que sensacional Nós tiramos um diazinho aí de férias, na verdade de folga do nosso trabalho Pois nos últimos vídeos a gente fez aí um aeroporto, a gente fez aí uma ilha cheia de itens, cheia de lugares bacanas Cara, a gente fez também uma escola, nós acabamos de terminar de construir uma escola Então velho, a gente tá trabalhando muito e a gente precisa descansar um pouco galera E por isso que eu vim aqui nesse parque aquático pra gente relaxar e se divertir um pouco gente Mas pra isso eu preciso de uma coisa muito especial, espera aí que eu vou fazer aqui E pronto galera, o que eu precisava era colocar uma roupa apropriada pra este lugar galera Então eu coloquei aí nosso short de praia e a gente vai aí então curtir e conhecer esse parque aquático gigantesco galera Portanto gente, eu já peço aí para deixar aquele teu like, compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos E jovens, se você caiu aqui de paraquedas, tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Eu espero que você goste do conteúdo e possa aí dar aquela força se inscrevendo e ativando o sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo aqui no canal Beleza jovem? Então vamos lá cara, já que você deixou o teu likezão aí Então vamos conhecer esse parque Galera, eu tô vendo que tem muito, mas muito escorregas aqui Eu não sei o que a gente vai poder fazer primeiro Ali galera, essa aqui foi aonde eu troquei de roupa Deixa eu então galera pesquisar o que é mais isso aqui Isso aqui, ah galera, isso aqui é uma cara, que louco Beleza, bora pegar mais uma moedinha, eu peguei um bocado de moedinha aqui no começo cara Tinha um bocado de moedinha aqui, eu peguei Beleza, eu se eu não me engano a gente pode comprar algumas coisas nessa barraquinha aqui ó Que eu tava prestando atenção galera, temos som, temos... Ô louco, será que eu posso pegar? Ih galera, é por Robux, não, não tem um dinheiro não Beleza galera, então bora aqui nesse escorrega que pelo jeito tá muito bacana Ele tá bem brilhoso aí Bora ver cara, o que temos aqui em cima Deixa eu pegar mais moedas, eu acho que quanto mais moedas a gente tiver Melhor vai ser pra gente galera Beleza, deixa eu subir então aqui Caramba gente, como é alto Meu Deus do céu, olha Meu Deus do céu, como isso é alto E a gente não consegue chegar lá em cima jovens Caramba, tá ficando de noite E nada da gente alcançar lá em cima hein Caramba, será que esse aqui é o mais alto? Não sei, bora lá Meu Deus, beleza galera, finalmente eu cheguei aqui em cima Deixa escorrega, caramba gente, mas eu tô vendo que tem muito outros escorregas maiores galera Olha o tamanho desse daqui e aquele dali também, a queda dele deve ser muito louca Gente, olha esse daqui, eu acho que esse daqui deve ser o maior Não sei galera, mas a gente vai tanto nesse quanto nesse quanto naquele hein Com certeza jovens, bora lá Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que clicar aqui Beleza, cliquei Beleza, sentei na boia E agora a gente acha que já pode cair Meu Deus, ai meu Deus Vala Jesus do céu Eu fui bolando, meu Deus do céu Parecia uma Beyblade Olha isso como eu fico galera Vamos ficar meditando de cabeça pra baixo Jovens Cara Que maluco Meu Deus do céu galera Deixa eu pegar essa moedinha aqui Beleza, peguei Eu tô sendo puxado de volta Sai, eu quero sair Beleza Consegui sair do nosso escorrega Bem bacana Eu gostei, mas ele é bem curtinho Foi muito rápido que a gente desceu né galera Então, eu vou tentar chegar naquele lá de cima ali Eu não vou subindo de forma alguma galera Olha o tanto de escada que a gente tem que ir subindo Não galera Eu vi que tem um teletransporte ao lado jovens Então a gente vai pra lá Tamo chegando Tamo chegando nesse escorrega Cara, bora lá pra cima ó Isso jovens Pelo jeito então estamos no escorrega mais alto aqui do parque Meu Deus galera Quem teria coragem aí De saltar nesse escorrega Comenta aí embaixo cara Porque eu acho que eu não teria coragem Pois ele é muito alto Olha isso Cara Como é alto gente Ele é mais alto do que qualquer outro aqui do parque Eita Gente do céu Olha isso Cara Não tem condição não velho É muito alto Olha Tem umas coisas ali galera Pelo jeito tem uma praiazinha Que bacana Tem uma praia Tem muita coisa cara Pra gente conhecer Aqui o parque aquático né Muito legal Muito legal E se você tá aí cara Pera aí Deixa eu clicar aqui na nossa boia Boa Deixa eu subir aqui Beleza Estou preparado Então jovem Vai logo deixando esse teu likezão aí Cara Antes a gente chega lá embaixo Deixa o teu like Se inscreve aí Antes mesmo que a gente chegue lá embaixo Beleza cara Faça esse desafio aí com vocês hein Opa Começou o negócio ficar sério galera O negócio tá ficando muito sério Eu tô rodando muito Meu Deus do céu Cara Será que a gente sai Quase Quase que eu ia saindo Será que a gente Não cara Eu acho que a gente vai sair Gente Eu acho que a gente vai sair Meu Deus do céu Tá muito rápido Cara do céu Eu pensei que a gente ia voar Ia sair Tá pra longe Mas a gente não saiu Graças a Deus jovens Cara que louco Olha aquele bem colorido Bora lá galera Bora conhecer aquele bem colorido ali Tá muito bacana Esse parque aquático Ele tem muito escorregas aí né cara Mas eu vi galera Que tem algo bem interessante também Que daqui a pouco a gente vai lá conhecer Olha aí galera Cheguei aqui Tem um bar aqui do lado galera Isso mesmo Lado do nosso escorrega E pelo jeito a gente consegue comprar Algumas comidas gente Que legal cara Gostei bastante hein Beleza Temos uma pizza aqui Bora comprar um pedacinho aqui de pizza Pra gente comer Vamos ver como é que a gente come pizza Ah Ué Que foi esse meu boneco Tá passando mal A pizza não deixou ele bem galera Coitado do nosso boneco Ele passou mal Comendo a pizza Oh louco Beleza gente O meu boneco é especial galera Bora lá pra cima Chegamos aqui nesse brilhoso Nesse escorrega Muito bacana Vamos pegar a boia galera Não esqueçam de pegar Fala meu Deus do céu A boia Mas eu precisei De Eita que nem O meu personagem Todo torto Meu Jesus amado do céu Cala Cara esse aqui Fica muito doido Olha o tanto de luzes Fala meu Deus Meu Deus galera Eu fiquei Peraí Fica a boia Boia Bolia não galera Boia Fica a boia Me ajuda Eu me enganchei Meu Deus Eu me enganchei Galera Socorro Me ajudem Eu tô saindo daqui O mais rápido que eu posso Porque a minha Boia Minha boia galera Ela ficou lá Eu vou comer um pedacinho De pizza Aqui dentro Do escorrega Deixa eu pegar Comer um pedacinho Aqui de pizza né Pra poder Cara Tem que comer uma pizzazinha Quando a gente vai fazendo Aí né Vamos escorregando Meu Deus galera Isso era muito grande Ué E aí parceiro Beleza O que tá acontecendo O cara vem voltando Fala que louco Galera Meu Deus do céu Muito louco Galera A gente tem muita coisa Aqui que não vai dar tempo A gente visitar Em apenas um vídeo Galera Mas se você Ficar curioso Se você falar Que quer Mais vídeos Conhecendo mais Mais toboagos Mais coisas Aí Comenta aí embaixo Cara Vou ficar muito feliz Em trazer pra vocês Cara Deixa eu ver Aqui O que nós temos Essa loja Ah Eu acho que é a mesma loja Dali É galera A mesma lojinha Que nós temos Ali na frente Cara Deixa eu ir No lugar Aqui galera Nesse Lugar aqui Que é bem interessante O que tem aqui Beleza Jovem Cheguei Aqui Cara Isso daqui Gente É alguma coisa Tipo um museu Né Aonde A gente A gente vai poder Aí cara Conhecer Alguns animais Aquáticos Que existem E talvez Galera Que existiu Também Pois existe Uns que estão Meio estranhos Eu não conheço Assim Olhando Galera Isso mesmo Aqui são tubarões São golfinhos Ou Aquele peixe Do Nemo Né Ah Temos aqui Uma lula Temos aqui Uma água Viva Temos também Aqui um peixe Temos esse daqui Que eu não sei Qual é esse peixe Temos esse bichão Aqui E cara O que Que Ah Tá aqui Vários peixes Beleza Pois é galera Esse lugar É bem interessante Principalmente Que ele conta Um pouco Da história De cada um Desses peixes De cada um Desses animais Que tem aí E aqui Nós temos Então A nossa Pista De dança Onde a gente Galera Vai encerrar O nosso Vídeo Galera Nosso vídeo Foi rapidinho Foi apenas Para a gente Se divertir Um pouco Nesse parque De diversões Eu espero aí Que você tenha gostado Que você possa Fortalecer Com o teu Likezão Aí Pois eu fico Muito feliz E eu agradeço Do fundo Do meu coração Cara Compartilha Esse vídeo Para o máximo De pessoas Que vocês puderem Jovem E se você ainda Não foi inscrito No canal Se inscreve E ativa Esse sininho De notificação Para não perder Nenhuma Novidade Aqui no canal Galera Beleza E gente Fique com Deus Um beijo No coração E até O próximo vídeo Galera Fui Beep Beep E aí